Alô, alô, salve, salve, queridos amigos, queridas amigas da TV 247. Sempre que o presidente Bolsonaro diz umas coisas diferentes, né, e insultos e tal, coisa que nunca se ouviu falar, nunca se ouviu na boca do presidente da república, vem a discussão se isso incorre em crime de responsabilidade ou não. Hoje, os insultos que ele fez à jornalista Patrícia Campos Mello ultrapassaram todos os limites do decoro, né. O que ele disse ali na saída do Palácio da Alvorada, na frente de todo mundo, sobre essa repórter que fez as reportagens sobre a influência do WhatsApp nas eleições de 2018, reproduzindo acusações do funcionário da companhia que mandou esses WhatsApp ilegais durante a campanha. Com isso, o Bolsonaro ultrapassou todos os limites do decoro. No entanto, tem gente que diz que não, que ele não cometeu o crime de responsabilidade. Então, por isso, eu quero ler para vocês o que diz o artigo 9º da Lei 1079, que é justamente a lei que fala sobre os crimes de responsabilidade do presidente da república. E aí vocês vão ver que há possibilidade de enquadrar os insultos dele nesse artigo. porque o item número 7 do artigo 9º da Lei 1079 diz que o presidente da república não pode atentar contra o decoro, contra o decoro do cargo. É claro que se pode discutir, mas é decoro insultar uma jornalista dessa maneira ou não decoro? De qualquer maneira, se há dúvida, essa dúvida tem que ser investigada. E a única forma de se investigar é abrindo um processo de impeachment. Eu acho que já está mais do que na hora de barrar esse presidente da república na sua escalada autoritária, grotesca, chula, insultuosa. Aliás, hoje, num brilhante artigo, o historiador José Amorildo de Carvalho lista 328 xingamentos do ano de 1880 e que caberiam perfeitamente aos dias de hoje. Não sei se o impeachment vai ser aberto, mas, segundo o artigo 9º da Lei 1079, atentar contra o decoro do cargo, que foi o que o presidente Jair Bolsonaro cometeu hoje, incorre, sim, em abertura de processo de impeachment. Muito obrigado. Até a próxima.